Estamos muito contentes com a nossa equipe de funcionamento do Departamento de Ressonância, que nós tivemos a sorte de conseguir contratar uma profissional biomédica com bastante experiência, até experiente na máquina Ritachi mesmo, em outra cidade. E estamos muito contentes também porque pacientes que se deslocavam antes para fazer exame, mesmo pacientes externos, calculamos agora a comodidade do paciente internado, que tinham que ir de ambulância, às vezes de UTI móvel para outras cidades. E ficou muito mais prático termos o serviço aqui com uma máquina top, que não dá claustrofobia, e com um corpo de uma equipe que já tinha até experiência com esse equipamento e estamos conseguindo fazer exames muito bem feitos. Legenda Adriana Zanotto